E aí gente linda do canal, olha a animação, como é que vocês estão gente, olha, estou em um novo lugar, vim visitar meus pais aqui, por isso estamos neste cenário temporário, entendeu? Que eu não queria deixar de trazer vídeo pra vocês, porque hoje temos mais um Yves, eu vou expor ela, e eu virei o próprio soquete gente, que eu não trouxe soquete tá, esqueci o soquete, mas não queria deixar de fazer Yves, então como eu tô com a cabeça rosa, é como se eu mesmo fosse o meu próprio soquete. Então eu vou expor ela, Yves, o quadro que vocês adoram aqui do canal, com várias tretas e casos de youtubers gringos, casos reais, e o caso de hoje é o seguinte, já pensou? Se você é fã e acompanha um criador de conteúdo, um influenciador, e aí ele some do Instagram, quem tá aqui é o Bully? Olha o Bully, oi Bully, você é muito perfeito cachorro, oh meu Deus, ele quer participar do vídeo, ele é um lindo, me beija agora, eu quero que você me beija, Ai, ele me beijou, ele me beijou! Voltando aqui, já pensou se você acompanha um criador de conteúdo, um influenciador digital, e aí ele some do Instagram? Aí não é, ele some do YouTube também, some do Twitter, ele some de todas as redes sociais, e o pior de tudo, ele não pode mais voltar, ele está banido da internet? Pois é, esse é o caso que a gente vai trazer hoje, da influenciadora e criadora de conteúdo Audrey Kitchen. Mas antes da gente começar, eu vou pedir pra você deixar o like, porque o like me ajuda muito nos Ives aqui do canal, gente, dá muito trabalho de fazer Ives, tem que trazer muita coisa, então por favor, deixa o like, manda esse vídeo pra alguém, pra alguém assistir, manda pro amiguinho, manda pra algum parente, e o Bully está vindo de novo! Bully, vem cá! Então por favor, deixa o like, não esquece de mandar esse vídeo pra alguém, se inscreve aqui no canal que a gente tá batendo 3 milhões, daqui a pouco a gente tá batendo, não, falta muito ainda, mas daqui a pouco a gente chega em 3 milhões, e me segue nas redes sociais, arroba Jeanluca no Instagram, e o Jeanluca em todas as outras redes, e se inscreve aqui nesse canal. Vamos lá então pra criadora de conteúdo de hoje, que é a influenciadora Audrey Kitchen. A Audrey Kitchen é uma blogueira fashion, modelo, youtuber, influenciadora, designer, e por enquanto só isso, né, também, ah, é proprietária também de uma loja, mas calma que a gente vai chegar nessa parte. E ela fez tudo isso na internet até ela ser cancelada, pois é. A Audrey começou a carreira dela aos 14 anos de idade, quando ela foi descoberta como modelo em um salão de cabeleireiro, viram ela lá e falaram, olhou, olhou e falou, que linda vai ser modelo, sai pra ser modelo, e ela começou a trabalhar. A partir daí ela começou a fotografar pra alguns amigos, até que ela começou a chegar em fotógrafos mais conhecidos e até marcas conceituadas. Olha isso, virando uma super estrela da moda. A Audrey, ela começou a fazer nome na rede social MySpace, foi lá que ela começou a se tornar uma it girl, assim, uma pessoa famosa aí da internet. MySpace é uma rede social bem antiga, gente, quem é dos tempos antigos sabe, antes de Instagram, na época de Orkut tinha MySpace. E de lá pra cá ela fez nome em outras redes sociais também, como um canal no YouTube, Instagram, Twitter, enfim, começou a bombar em todos os lugares. Ela era conhecida nas redes sociais por conta dos seus looks bem extravagantes, uma coisa bem alternativa, bem roqueirona, assim, um cabelo rosa, pink, ela tinha um cabelo rosa, assim. Tipo, meu, assim, ela era bem, sabe, cabelo loucão, só que o dela ainda mais rosa que o meu, que o meu tá meio desbotado já, mas o dela era um pink, assim, absurdo. Inclusive, eu e Audrey, várias coisas em comum, entendeu? Menos cancelamento, né, amor? Ah, pelo amor de Deus. Não, cancelamento não, menos cancelamento, essa parte a gente abstrai. E esse estilo moderno e bem alternativo, na época era conhecido como o estilo cinequeen, então a Audrey Kitchin era conhecida como cinequeen lá no MySpace. Inclusive, temos trechos aí da época dela de youtuber, dela falando, você quer ser um ícone de fashion? Então me siga. Hi, I'm Audrey Kitchin. You wanna be a style icon? Follow me. Ela também já namorou o vocalista da banda Panicat, da disco, o Brandon Woody. Lá em 2005? Tô perdendo a data aqui, acho que é 2005, tem uma mosquita passando aqui também. Mas 2005, olha, você tá muito sabendo da treta de Audrey Kitchin, em 2005 ela namorava o Brandon Woody. Inclusive, Panicat, de disco, eu era super fã na minha época emo, que ele tinha aquela música bombada, é... No Things, No Treasuries, não lembro o nome agora. É... Era deles, meu filho, pois era, na minha época emo, nossa, saudade. Inclusive, cantei tudo errado, mas o que importa é que vocês entenderam qual era a música. Veio o Jean cantor, pediu no vídeo anterior. Chegou o Jean cantor. Tem, essa música era bem bombada na época, ela namorava com ele nessa época aí. I Write Sins, No Treasuries. I Write Sins, No Treasuries, essa música. E nessa mesma época, muitas pessoas começaram a bombar aí nas redes sociais, principalmente no MySpace, começaram a fazer nome, como foi o caso do Jeffree Star. Jeffree Star, que é um dos maiores YouTubers hoje, começou lá na época do MySpace. Pra você ver como o negócio é antigo, inclusive Audrey e Jeffrey eram amiguinhos, tem várias fotos deles juntos aí, bombavam aí nessa época. Os dois tinham cabelo rosa, né? E os dois tinham cabelo... O bonde tinha cabelo rosa. Cadê eu pra entrar no bonde? Aí vai ser três de cabelo rosa, que eu não sei, né? Os dois foram cancelados, eu trouxe o Eve do Jeffree, agora a Eve da Audrey, não sei se quero. E além dessa amizade aí com o Jeffree Star, ela também participou de um reality show no YouTube chamado Trash Life. Ela e umas amigas dela, era uma coisa meio inspirada naquela série da Paris Hilton com a Nicole Richie, que era Simple Life, só que era uma versão meio roqueira de Simple Life, assim. Era ela e as amigas e tal, uma coisa meio assim. E a fama dela tava tanta que ela também participou de um videoclipe da banda Smashing Pumpkins e ela estrelou lá o clipe também, então ela fazia vários trabalhos de modelo. Como vocês viram, ela fazia evento, era amiga de pessoas conhecidas, ela estava bombada como modelo, enfim, tava bombando aí na internet. E a fama da Audrey, né, era muito ligada à aparência física dela e ao estilo, e não à personalidade. Então as pessoas não sabiam muito bem quem ela era como pessoa, mas sabiam que ela era estilosa, as fotos eram bonitas, o povo compartilhava, falava, olha que mulher maravilhosa e tal. Então era muito mais a questão estética. Parcerias com várias marcas famosas, como a H&M, fizeram a Audrey fazer o nome dela ali como modelo e como designer. Ela também começou a dar pitaco ali no estilo das roupas, quando as marcas contratavam, e fez uma linha de roupas junto com a H&M, que foi um tremendo sucesso, gente. As pessoas falando, nossa, uma roupa muito alternativa, muito diferente, muito conceitual. Inclusive, a revista Nylon descreveu a coleção dela com a H&M como uma coleção surpreendente. Então ela foi lançada ali como designer, porque foi surpreendente ali o rolê. Então ela começou a fazer o nome dela também na carreira fashionista, nos bastidores também, na produção de peças e de conteúdo. A fama vindo o nome da Audrey crescendo ali no mercado, ela não é boba nem nada, o que ela resolveu fazer? Resolveu lançar a própria marca de roupa, chamada Luna. Era uma marca de luxo orgânica ali, com uma pegada meio de astrologia, energia, pensamentos positivos, magia, ideologia antiga, enfim. Era uma coisa meio mística, assim, o estilo das roupas. Uma coisa meio... uma coisa meio além desse planeta. E isso surpreendeu muita gente na época, porque na verdade o estilo da Audrey era bem roqueirona, assim, um cabelo bem, sabe, um rosa bem chamando a atenção, uma coisa bem alternona. E agora ela tava indo pra uma pegada mais good vibes, a galera falou, ué, ela tá mudando muito o estilo, que chance que ela tá estranha? Tá diferenciada. Ah, mas as pessoas mudam o estilo. As pessoas mudam o estilo, mas peguem essa informação, ela mudou do nada, que isso vai ser importante lá na frente. Ela mudou o estilo, saiu de uma roqueirona pra uma good vibes. E aí que o Instagram dela ficou muito mais estético, sabe, uma coisa que eu tava gosto de ver, inclusive a gente tem três feitos no Instagram dela, que eram umas cores bem pastel, assim, o cabelo dela era um cabelo ondulado, mas um rosa bem mais claro, antes era aquele rosa pink, agora tava um rosa meio desbotado, assim, um conceito meio antigo. Ela fazia uma coisa meio retrô. E o Instagram dela era realmente prazeroso, gente, assim, você passava, ficava olhando, falava, nossa, que lindo, coisa linda. Eu amava, inclusive eu era fã do Instagram dela, tá? Ficava lá olhando o Instagram dela, eu seguia essa mulher, gente. Fui descobrir que ela foi cancelada, recentemente fiquei assim, chocada, porque eu adorava o trabalho dela, mas depois que eu descobri as coisas, não adorei mais não, porque vocês vão saber que é muito tenso. E nas legendas das fotos, ela também era bem paz e amor, assim, ela fala, ai, não dê ouvidos às coisas que tiram a sua paz. Ela tava jogando uma coisa, assim, meio motivacional pras pessoas. Então ela tava indo num estilo todo motivacional, vendeu roupa meio astrológica, falando coisas positivas, trabalhando um pouco na espiritualidade, uma pessoa mais espiritualizada. Todo mundo ficou meio assim, né? Ué, meu Deus do céu, o que aconteceu com essa mulher? Mudou da água pro vinho, o que que tá acontecendo? Começaram a perguntar pra ela, ela falou que ela tinha evoluído. Ela falou, eu evoluí como pessoa, as pessoas mudam e eu mudei. Mas até aí tudo bem, as pessoas estranharam um pouco, mas os seguidores dela antigos que continuaram seguindo ela, começaram a entender e aceitar essa nova versão dela e foi. Pouco a pouco ali a galera tava comprando essa nova versão da Audrey, uma versão paz e amor, uma versão uhul, energia e natureza. No Twitter, onde ela tava com mais de 155 mil seguidores, a galera falava que ela parecia um holograma, que ela não aparecia em evento nenhum, ninguém via ela falando muito, só ela tweetando as coisas, só foto, a galera achava que ela parecia uma aparição, assim, que ela era tipo uma coisa meio... Cara, você nem parece humana, né? E como ela foi fortificando a imagem dela como essa pessoa bem, paz e amor e tal, a galera começou a entender que ela era uma referência ali na questão de bem-estar. Ela começou a ser uma referência na questão de dicas de saúde e bem-estar. E ela também começou a demonstrar conhecimento sobre cristais de cura. Ela começou a estudar sobre isso, começou a falar sobre isso bastante nas redes sociais, o que já era uma mudança ainda além de estilo, porque era uma mudança também de personalidade. A Well Plus Good, que é tipo um site, assim, referência sobre saúde e bem-estar, falava da Audrey como a rainha do bem-estar. Descreviam ela como a rainha do bem-estar. Essa mulher, você segue ela e você sente uma paz interior na mesma hora. E os tweets dela eram super compartilhados, os fãs amavam. E a galera falava muito que ela dava conselhos, assim, profundos. Falavam, Audrey, parece que você me conhece, você deu um conselho pra mim, suas palavras serviram perfeitamente em mim. Uma coisa de doido, assim, parecia que a mulher realmente era um guru dos céus. Ela realmente parecia ter se tornado um guru espiritual e ela dava conselho e distribuía conselho espiritual pra quem quisesse. Ah, tá boa a tua vida? Não, então tu usa um cristal assim, assim, assado, isso vai melhorar você e tal. Dava dica pra galera. Nossa, eu tava indicando muito o cristal. Alguma coisa não vai vender disso, né? Calma que você não sabe o que está por vir. É sempre assim. Jogou um negócio, já vem coisa. Calma. E nas próprias redes sociais dela e no site dela, ela se descrevia como o seguinte, eu vou abrir aspas aqui, ó. Ela se identifica como uma artista, uma curandeira de cristal e um alquimista de energia. Estamos sempre nos transformando, disse ela aqui, ó. Os caminhos que não se alinham com o propósito da alma estão prestes a desaparecer. Então assim, ela virou realmente uma pessoa evoluída além desse mundo, tá? Isso era o que ela vendia nas redes sociais. O que você vai ver aqui? Realmente é por trás, pra você ver como na internet a gente se vende como a gente quer, né? Que ela também fez isso. E nessa mesma época que ela se tornou uma guru espiritual e falou sobre cristais, o que aconteceu? Quase que você se adivinhou naquela hora. O que aconteceu? Ela abriu uma loja. Ela abriu uma loja chamada Crystal Cactus. Cactus de cristais. Mas ela vendia cacto? Não, não vendia cacto. Ela vendia cristal. Só que ela acha que cacto foi um nome bonito. Ela não vendia cacto, não. Ela vendia cristal. Ela vendia uns cristais. Na verdade, ela vendia várias coisas. Ela descreve a loja Crystal Cactus como um projeto de alma da vida dela. Ela diz que foi um projeto, assim, feito do universo pra ela. Na loja é vendida velas, óleos essenciais, cristais. Tudo por um preço um pouquinho alto. As coisas eram um pouquinho caras. Mas como ela já tinha fama na internet, a galera começou a comprar as coisas dela. Por exemplo, ela vendia um ponto de ametista a 28 dólares. Um bros de borboleta alma gêmea a 36 dólares. Vendia um pote de 18 dólares de glitter, que ela chamava de pó de fada, que nada mais era que glitter, açúcar e flores secas. Aí ela falava que era pó de fada. Vendia por 18 dólares isso, essa mistureba. Enfim, ela vendia coisas, assim, umas coisas meio conceito, vibes espiritualizadas. Ela vendia isso no site dela. Lembrando, gente, que eu não estou debochando as coisas espiritualizadas. Estou debochando as coisas dela, porque vocês vão entender porque eu estou debochando as coisas espiritualizadas dela. Porque vai piorando. E no próprio site da Crystal Cactus, a Kitten, ela é descrita como a designer de todos os produtos e que todos os produtos são feitos à mão. São produtos extremamente artesanais. Eu vou até abrir aspas do que tinha no site lá, ó. Cada item é feito com amor e intenção em pequenos lotes, enquanto incorpora a energia para transformar, inspirar e curar. Então, imagina, né? É uma coisa de extrema transformação. Você vai comprar um produto desse e vai mudar a sua vida, né? Porque é um negócio feito à mão, com uma energia pura de uma pessoa que não entende de energia, né? Você já sente... Eu já senti a energia do ambiente aqui melhorando, só de ler essas coisas, não é? Não. Porque é aí que começa toda a treta envolvendo o nome da Aldo. E se preparem, porque agora é a Ladeira Baixo. Começamos, Weave, a parte que eu gosto, que é a Ladeira Baixo. E não sou só eu que gosto, não, porque vocês também gostam da coisa Ladeira Baixo. Quando começam a gringolar tudo, vocês amam. Diferente de outras personalidades que trabalhavam astrologia e espiritualidade na internet, a Audrey, ela se posicionava de uma maneira um pouco confusa. A galera não entendia muito bem. Falavam, ao mesmo tempo, ela vende produto, mas aí ela fala que ela é uma guru espiritual, mas aí ela vende ou ela faz coisa, ou na verdade ela é uma ícone fashion, porque ela começou a internet como ícone... Tava uma confusão. Ninguém sabia o que essa mulher fazia na internet. A galera dizia que aqui tinha as suas crenças e os seus conteúdos eram extremamente confusos. E os serviços que ela prestava eram vagamente definidos. ninguém sabia de fato o que que rolava ali. Ou seja, ela meio que era tudo e não era nada. Tá entendendo? Ela fazia de tudo, mas não fazia de nada, ninguém entendia, é uma confusão. Tipo pato, né? Tipo pato? Pato anda mal, nada mal e voa mal. Meu Deus, eu não sabia dessa definição, eu não confio essa definição, mas eu amei. Então tipo um pato, ela era tipo um pato. Tadinho dos patos, eles são tão fofinhos, mas realmente, eles fazem tudo bem assim, né? Eles fazem tudo, mas não fazem nada bem. É, que fofo, gente, eu amei. Na verdade, a galera começou a perceber que ela tava monetizando com espiritualidade pra poder vender produto. Tretas, tretas no mundo da magia. E aí que vários membros da comunidade de cura do Instagram, médiums, trabalhadores de reiki, astrólogos, começaram a falar assim, galera, vocês que gostam dessas coisas, de astrologia, de energia, cuidado, porque essa mulher parece um pouco vigarista. Abram os olhos de vocês. Isso é uma galera que já era conceituada no rolê ali e já tava trabalhando com isso há muito tempo. Porque assim, no histórico da Audrey, a gente sabe que ela é uma pessoa um pouco desesperada por atenção. Ela começou sendo modelo, aí depois ela namorou um cara de uma banda, ela começou a trabalhar muito com a imagem dela, com o físico dela, uma coisa bem alternativa. Do dia pra noite, teve um clique, ela mudou completamente o estilo dela. Parece muito que a galera teve uma percepção de que ela seguia o que tava fazendo sucesso na época. O agora tem que ser alternativa? Então vou ser alternativa. Hum, agora tem que ser espiritual? Vou ser espiritual. Hum, agora tem que vender pra eu, vou vender pra Lu. Ela ia pra onde a onda levava. Era o que a galera tava começando a achar dela. Mas será que as pessoas estavam certas? Calma que vem aí, exatamente, vem aí. E a galera queria muito entender como é que ela saiu de uma modelo, it girl, pra uma mulher que vendia, vendia e falava sobre conselhos espirituais e ajudava as pessoas com limpeza espiritual. E isso refletia até no visual, gente, que nem eu falei pra vocês. Ela tinha um cabelo super rosa choque, depois foi ficando mais pastel. Ela começou a alterar tudo pra poder entrar aí nessa história aí de pessoa da energia. Aí você pode estar pensando assim, ai, Jean, quanto julgamento. A mulher não pode ter se espiritualizado, não pode ter crescido na vida, não pode ter mudado o estilo realmente. Até poderia ser verdade se não tivesse surgido a conta Fraudy Kitchen no Instagram e no Twitter. Surgiu uma conta aí, uma conta paralela que fazia vários exposits sobre a carreira e a vida da Audrey. E, gente, vocês não estão preparados pro que vai vir agora. Porque vai derrubar tudo que eu falei dessa mulher até agora. Essa conta começou a postar tudo que ela manipulava e tudo que ela mentia na internet. Primeiro que todos os conselhos espirituais e as dicas que os seguidores pediam pra ela nas redes sociais e ela dava. Eram tudo frases de pensadores e escritores de época antigos. Então era como se ela pegasse uma frase da Clarice Lispector, fingisse que era ela que tava falando e botava uma foto dela. Então ela botava uma frase bonita assim, quem acredita sempre alcança com uma foto dela, mas como se ela tivesse dito aquilo, entendeu? Não dava crédito, não dava IB, não dava nada, entendeu? Ignorava, fingia que era ela que tava falando. O meu conselho pra você é esse aqui, ó. Acredite em você. Eu que tô falando, mas na verdade quem disse foi Clarice Lispector, mas eu que roubei a frase Clarice Lispector agora sou eu. Aí eu pensei assim, ai, mas no Twitter a gente twita várias coisas, pega de outras pessoas, tudo bem. Aí essa não é nem a pior parte. Aí começaram a cavucar mais e perceberam que os produtos que ela vendia na Crystal Cactus, na loja dela, eram na verdade produtos artesanais? Não. Não eram produtos artesanais, não eram produtos artesanais dela, né? Porque ela simplesmente comprava em grande quantidade da China e mais especificamente da AliExpress, aquela loja que a gente compra coisa baratinha. Vários produtos eram vendidos que ela comprava da China, então ela revendia produtos. Aí a gente falava, ai, qual o problema também? O problema é que ela super faturava dos produtos. Só pra vocês terem uma ideia, um par desses brincos aí, uns brincos de pedra e tudo mais, super lindos, ela vendia na Crystal Cactus por 48 dólares e você conseguia achar isso na AliExpress por 3 dólares e 80. Ou seja, ela vendia por 48 dólares um negócio que custava 3 dólares na AliExpress e ela falava que os produtos eram feitos à mão. À mão de quem? Que dela que não era. Ela falava que o produto era feito por ela e não era feito por ela, era feito lá pela China. Não é nem 3,80, gente. Eu ia errar. 3,30. É mais barato que 3,80. Era melhor que fosse 3,80 porque ainda ia ser menos discrepante, mas era 3,30. Até aí, só uma espertinha querendo dar golpe nos seguidores, né? Vendendo produto mais caro, falando umas frases de outras pessoas. Até aí, nada tão problemático. Já acho problemático, mas você pode achar, ai, não é tão ruim assim. Ela só era esperta. Mas piora. Vazaram e-mails que mostravam a Audrey Kitty conversando com o pessoal da AliExpress e fazendo compras de remessas grandes dos produtos que ela vendia no site. Que são vários, gente. Dei o exemplo aqui de um produto, tá? Mas era uma quantidade absurda de produtos que ela comprava e que ela revendia fingindo que ela tinha produzido. Aí você se pergunta assim, tá, Gia, mas é quem que vazou os e-mails pessoais da mulher os funcionários dela? Porque o Exposed foi além de tudo. Além dos fãs, além da galera da espiritualidade estar atacando ela, agora os próprios funcionários estavam postando as coisas e expondo a Audrey. Os funcionários também começaram a dizer os absurdos que eles passavam trabalhando com ela. E aí que a coisa fica pesada. A primeira funcionária que foi expor ali a Audrey foi a Labre Welliver. Ela trabalhou com a Audrey de 2012 até 2015. E ela disse que tinha muita coisa pra falar. Ela disse que inicialmente ela foi contratada pra trabalhar na Crystal Cactus, só que depois os serviços dela começaram a passar de serviços pra empresa pra serviços pessoais da Audrey sem nenhum aviso. Ela simplesmente começou a limpar as coisas do gato, levar o lixo pra fora, cuidar de coisas pessoais da vida da Audrey em vez de cuidar das coisas da empresa. Ela disse que ela chegou a limpar a cama do gato. Olha isso, gente. Só que pra funcionária não ficar desanimada, o que ela falava pra ela? Falava, não, acredita na empresa porque você vai construir esse império comigo. Nós juntas vamos fazer um império. Ela colocava ali, tentava incluir a funcionária ali no rolê pra funcionária não ficar bolada que tava fazendo coisa aleatória. e ela acabou aceitando por um tempo. Então basicamente ela iludia a funcionária com falsas promessas de crescimento ali e ficava mantendo a funcionária naquela situação ali fazendo coisas pessoais pra ela. E lembra que eu falei que várias das coisas das Crystal Cactus eram compradas da AliExpress e do Ebay de lojas baratinhas que ela super faturava? Lembra que eu falei isso? Era a própria Welliver que fazia a descrição desses produtos no site da Crystal Cactus. A mulher comprava e jogava pra outra pra fazer descrição do produto. Exatamente. Comprava e falava assim a filha descreve esse produto aí mas eu quero que você descreva esse produto de uma boa maneira. Então ela descrevia de uma maneira meio mentirosa. Vou dar um exemplo aqui que a própria Welliver deu. Ela gostaria que eu descrevesse um colar como uma corrente de prata esterlina. Então recebemos e-mails de clientes dizendo minha corrente está preta se deteriorando. E eu mostrava pra Audrey e ela falava o que eles esperam comprando um colar de 35 dólares? Ou seja, a mulher fazia a funcionária mentir na descrição dos produtos a funcionária mentia os seguidores e compradores reclamavam não tinha qualidade, né? E aí ela falava ué, pagou barato reclamando por quê? Ou seja, a mulher ainda nem ouvia a reclamação dos clientes. Gente, é uma coisa tão absurda isso que eu fico até com calor começando a dar uma coceira nervoso. A Welliver disse que tudo era barato e era tudo comprar da China e desses sites aleatórios e que ela se sentia muito mal mentindo pras pessoas. Mas como ela era contratada da empresa ela acabava fazendo isso porque ela precisava ganhar dinheiro coitada, a mulher era contratada. Só que aí parece que a Welliver estava começando a incomodar a Audrey e a Audrey falou o seguinte ó, em 2015 ela falou amigo, olha só tô gostando do seu trabalho mas eu vou abrir aqui pra gente botar mais gente pra empresa eu vou abrir aqui um cargo de assistente aqui pra mim mas tu continua aqui eu vou só abrir outro cargo tá? Outra assistente você continua aí eu vou abrir outra e abriu um estágio ali uma oportunidade de estágio no Twitter dela pedindo que as pessoas se inscrevessem pra poderem trabalhar com ela. E é aí que entra Lauren Carfagno a segunda funcionária de Audrey a começar a expor os podres dela. A Lauren ela foi contratada aí por conta desse anúncio de vaga no Twitter, né? E ela falou que começar a trabalhar com a Audrey foi um sonho porque ela falou que ela já admirava as redes sociais da Audrey já admirava a Audrey há muito tempo e ela falou que sonho trabalhar com essa mulher trabalhar numa empresa que eu acho tão incrível Crystal Cactus porque Crystal Cactus tava crescendo, gente era uma empresa com nome só que ela disse que assim que ela entrou no trabalho a primeira bandeira vermelha acionou ela falou assim hum, isso aqui tá estranho ela falou que assim que ela entrou no trabalho ela percebeu que ela não ia trabalhar onde a empresa era descrita, né? falavam que a empresa era na Filadélfia que os produtos eram produzidos na Filadélfia e tudo mais e na verdade ela foi trabalhar numa casa no porão de uma casa em Nova Jersey e essa casa era a casa da Audrey que ela herdou da avó dela ou seja na verdade a empresa era na casa que era da avó que agora era da Audrey no porão olha que confusão a empresa não era nem nem na Filadélfia a empresa era em New Jersey então até isso era mentira no site e pelo que dá pra ver no LinkedIn da Lauren ela cuidava de tudo da Crystal Cactus a gente consegue ver ali várias publicações ela cuidava de tudo mesmo assim ela era uma funcionária completa então a Lauren começou a trabalhar com a Audrey e com a Welliver com a outra funcionária e as três trabalhavam juntas ali pra Crystal Cactus fazendo as coisas ali da empresa então a Lauren começou a trabalhar com a Welliver as duas juntas e tal e você pensa assim trabalhava com a Audrey também né não que as duas funcionárias falaram que a Audrey passava 80% do tempo dentro da banheira ou deitada dormindo que ela não fazia nada e só reclamava com as funcionárias e se ela precisava falar alguma coisa ou dizer alguma coisa ela mandava mensagem de texto ou no máximo fazia uma ligação mas nem aparecia as caras lá não ela falava que ela botava energia nos produtos lembra que ela falava que ela mesma já fazia os produtos à mão que era uma coisa genética não a mulher tava lá na banheira só se ela estivesse botando energia na banheira lá em vez de botar no produto porque sinceramente parece a outra do Weave vende água de banheira mas não isso ela não vendia não mas enfim ela fingia que era mulher da energia e ele tava deitado o dia inteiro link no card link no card pra quem não entendeu a história da água mas adorei que a mulher tinha muita energia realmente porque ela ficava deitada o dia inteiro né e também não tem como manter tanta energia assim nem gastava exatamente gente ficava só deitada ali na banheira e deitada dormindo enfim e com a entrada da Lauren né a Welliver começou a ser deixada de lado ela começou a ter cada vez menos demanda e cada vez menos coisa pra fazer parece que a Audrey tava tentando cortar ela ali da empresa inclusive a Kitchen começou a dar alguns presentes pra Lauren e a Audrey começou a entrar na cabeça da Lauren falando ai o universo te mandou até aqui pra você explorar os seus dons pra eu te ensinar como você pode controlar os seus dons espirituais começou a manipular ela espiritualmente olha que doideira e pra isso pra Lauren conseguir né aumentar o seu poder espiritual ela teria que se mudar pra mais perto da Audrey a Audrey falou assim pra gente poder trabalhar a sua espiritualidade se muda pra perto da minha casa pra gente trabalhar mais perto tu vai melhorar a tua espiritualidade tua luz teu brilho tua energia vai mudar se muda pra morar perto de mim e a Lauren fez isso se mudou pra trabalhar ainda mais pra Audrey logicamente pra incentivar essa mudança a Lauren ela tava tendo problemas sérios com a mãe dela problemas de família e tudo mais discutindo e brigando bastante e a Audrey falou que se afastar da família era a melhor coisa que ela poderia fazer porque a família da Lauren não entendia a espiritualidade dela olha isso a Audrey ela conseguia entrar na mente dos funcionários e manipular eles de uma maneira bizarra porque ela misturava manipulação com espiritualidade olha que doideira em setembro de 2015 a Lauren muda pra morar perto da Audrey né e ela e a Welliver estavam trabalhando muito as duas outras funcionárias estavam trabalhando muito ali nas coisas estavam ficando muito exaustas e cansadas do trabalho só que houve um momento que a Welliver a outra funcionária né aquela que foi tava sendo substituída praticamente falou pra Audrey assim minha filha eu não tô mais aguentando fazer suas coisas pessoais lembra que ela era aquela que limpava a cama do gato fazia tudo falou assim olha só não quero mais fazer suas coisas pessoais eu vim aqui pra trabalhar pra Crystal Cactus a gente precisa resolver isso aí e a Audrey falou assim tá incomodada com o trabalho amor ó beijão tá demitida tá demitida perdeu o emprego a Audrey demitiu ela porque ela não queria fazer as coisas pessoais dela então a Welliver perdeu o emprego foi então que ficou só Audrey e a Laurel trabalhando e a Laurel falou que foi a pior experiência da vida dela que foi o momento mais trevoso da vida dela ela disse que ela lidava com tudo com todos os problemas da empresa e que ela não recebia nenhum tipo de aumento nenhum parabéns assim que ela fazia tudo a mulher ficava deitada na banheira e ela lá se descabelando pra poder resolver os problemas da Crystal Cactus é um conceito meio Miranda Priestley do Diabo Veste Prada né eu achei que é uma Miranda Priestley alternativa a Audrey achei ela bem louca só que a Miranda super trabalhava só que a Miranda era trabalhadora né diferente da Audrey que ficava deitada mas enfim e a Laurel disse que além de não receber aumento ela ainda recebia o pagamento dela em parcela que a Audrey pagava ela quando ela queria tipo pagava de 100 em 100 dólares assim ah aqui ó 100 dólares pra você do seu pagamento que eu não consegui pagar o resto daqui a pouco eu pago mais 100 inclusive tem e-mail tem uns prints disso da Audrey falando que só pagou 100 e que é isso você que lute você que lute minha filha não gostou paciência só que ao mesmo tempo que a Audrey falava que não tinha dinheiro pra pagar a funcionária ela ficava comprando coisas tipo pra casa dela coisas inúteis tipo uma torneira de cisne dourada pra banheira dela ela gostava de uma banheira a mulher ficava deitada na banheira comprava torneira de cisne pra banheira ela passava o tempo todo ali ela morava na banheira ela só morava nessa banheira basicamente que só falam dela nessa banheira mas enfim ela não pagava mas comprava nada contra quem compra essas coisas pra casa que eu também adoro comprar coisa inútil mas assim se tu tá comprando uma torneira dourada pra tua banheira tu tem que pagar tua funcionária que as coisas não tá batendo tu compra torneira dourada mas não paga funcionária que que é isso e as coisas foram ficando cada vez mais pesadas porque a Kitty fazia pedidos pra Laurel absurdos de trabalho então assim ela tava se matando de trabalhar ali e ela via que ela não era recompensada ela chegou a fazer uns pedidos super inusitados e bizarros pra Laurel como por exemplo ela ir pra casa dela pra elas fazerem uma luta contra demônios espirituais que loucura é essa gente que tipo de coisa que essa mulher bebia mas enfim queria fazer uma luta lá espiritual na casa dela e também pediu pra Laurel fazer sessões espirituais junto com ela pra poder unir o espírito da Audrey com o espírito do músico Garrett Barnes que acabou de entrar na história aí que é um cara que a Audrey era obcecada a Laurel falou que a Audrey era obcecada por esse homem esse Borne gente ele é um cantor ele é um músico que teve várias polêmicas lá nos Estados Unidos envolvido em várias coisas bem pesadas e a Audrey disse que ele precisava se purificar energeticamente pra que os dois pudessem ficar juntos e ela disse o seguinte como um rei e uma rainha para unir este universo o bom é que essa mulher acha que é Jesus Cristo essa mulher chegou eu queria autoestima de Audrey Kitty essa mulher acha que é quem? ela acha que é Buda Jesus não sei o que ela acha que ela é sinceramente a Laurel disse que realmente sentiu explorada fisicamente espiritualmente e até no trabalho que ela se sentia esgotada que a Audrey conseguiu tirar a energia dela de tudo às vezes é por isso que essa mulher era a rainha da energia ela sugava a energia dos outros que estavam em volta dela tipo um vampiro sugava todo mundo e a Laurel ela nunca conseguiu confrontar a Kitty até que um episódio a Kitty numa sessão fotográfica jogou um monte de roupa em cima da Laurel e a Laurel falou assim olha só você não vai jogar coisa em cima de mim não isso aqui eu não vou aceitar não você tá me maltratando você tá jogando roupa em cima de mim o que que é isso achando que eu sou o que confrontou a Audrey e sabe o que a Audrey respondeu ela falou o seguinte abre aspas a Laurel disse que até anotou pra não esquecer o que ela disse ela disse o seguinte ó eu sei o que é isso em uma vida passada eu fui uma rainha e você foi minha serva então você está revivendo esta lição para curar karmicamente esta ferida dentro de você é o seu próprio ego não é comigo cara ela virava o jogo ela é tão manipuladora gente que ela virava o jogo e botava os outros como doido da história e aí você pensa ah tudo bem Jean mas será que ela não é um povo contra ela mas não é uma pessoa nem duas não aí ela acabou que isso aí foi só as funcionárias dela que agora vem mais coisa aí pra vocês verem o quanto essa mulher é doida a Laurel ela ficou super deprimida e em agosto de 2016 ela resolveu pedir demissão ela mandou um e-mail lá pra Audrey Kitchin ela falou que não conseguiu nem olhar pra ela pessoalmente porque ela se sentia tão mal com a presença dela que ela mandou um e-mail falando assim estou me demitindo não volto mais beijão e nunca mais voltou pro trabalho certíssima né porque tu vai voltar pra um trabalho desse a mulher vai te manipular tanto que tu não consegue nem mais sair tá ótimo a filha a melhor coisa que tu fez foi pedir um e-mail pra ir embora agora vamos para as outras exposições como se não bastasse tudo isso você acha nossa já tem coisas suficientes a mulher pra mim já merece ser cancelada calma que ainda não chegamos no buraco mais profundo porque teve mais gente falando ela no trabalho não no trabalho não mas teve mais gente explorando ela falando que ela se apropriou até da personalidade dos outros gente segura aqui pra vocês entenderem gente achei que ia ser só no trabalho não mas essa mulher é louca em todos os âmbitos ela é completamente fora da casinha como eu falei pra vocês lá no começo da história da Audrey Kitchin ela era bem famosa no MySpace ela namorou o Brandon Wood lá do Panicat de disco né e tal e nessa época que ela era bem bombada nas redes sociais a Mila Stairfire que é essa aí que tá na foto ela viu o MySpace da Audrey e falou assim nossa essa menina precisa de ajuda ela é uma pessoa espiritualizada essa Mila né ela falou que ela na hora sentiu que a Audrey precisava de ajuda que ela era uma pessoa que precisava de ajuda a Mila disse que na época ela trabalhava como curandeira e era também dançarina e que ela entrou em contato com a Audrey falando eu gostaria muito de conversar com você eu gostaria de te ajudar eu sinto que a sua energia é muito confusa e tudo mais isso na época gente só pra vocês saberem a Audrey não trabalhava com as coisas de cristal não era ligada em nada as coisas de energia era só a modelo lá alternativa do MySpace que agora a gente vai voltar pra uma outra parte aqui ela disse que então em 2009 ela e a Audrey se encontraram ali num evento em Los Angeles que era a festa de 35 anos da Hello Kitty das lojas da Hello Kitty lá em LA elas se encontraram fisicamente pessoalmente e ela disse que foi a primeira vez que a Audrey teve contato ali com essa coisa de cristal que ela que tinha dado o primeiro cristal pra Audrey inclusive tem foto desse encontro e tem foto da Audrey com um cristalzinho na mão que essa moça tinha dado pra ela então talvez ela ficou espiritualizada por causa dessa amiga será? calma que você vai ficar chocado quando as coisas acontecerem eu também pensei nisso quando comecei a saber a história às vezes essa mulher infiltrou ela ali nesse lance de espiritualidade fez ela entender melhor a espiritualidade dela as energias e tal mas não a Mila disse que ela ela sentia que existiam doenças em torno da Audrey e tal e que ela queria ajudar ela realmente karmicamente ali a se ver livre daquelas coisas só que na mesma noite que ela encontrou a Kitty nesse evento deu esse cristal a Kitty começou a mandar várias mensagens pra ela desesperada falando me ajuda você agora me deixou com isso na cabeça eu preciso resolver essas questões espirituais meu Deus do céu começou a mandar um monte de mensagem a Kitty começou a mandar mensagem pra ela e encher o saco dela porque a Kitty queria que ela fizesse as curas energéticas as limpezas energéticas que ela poderia fazer nela então ela falou me ajuda amor você falou que eu tenho problema então agora você faz a limpeza em mim me limpa inteira que eu preciso fazer essa limpeza e a Starfire começou a fazer várias limpezas espirituais na Audrey disse que ela nunca pagou por nenhuma que ela fazia mais na amizade mesmo mas a relação delas começou a ficar um pouco pesada porque a Audrey toda hora ligava pra ela e falava vem cá você precisa ajudar a limpar minha energia vem cá você precisa me ajudar agora e a Starfire começou a falar ué esse é meu trabalho já tá começando a passar um pouco do grau da amizade eu fui te ajudar no começo mas agora tá ficando um pouco sem noção só que aí a Starfire começou a falar que percebeu que as coisas estavam saindo de controle quando começou a ver a mudança de posicionamento nas redes sociais da Audrey a Audrey começou a falar que era curandeira e começou a postar sobre cristais e falar sobre isso sendo que antes ela era só uma modelo lá do MySpace e ela começou a falar sobre isso logo depois que ela conheceu a Starfire sendo que ela não tinha nenhum conhecimento ainda do negócio não tinha nenhum estudo aprofundado sobre energia e nada disso e aí Starfire falou cara, essa mulher tá roubando a minha identidade inclusive gente tem muita gente que já teve um amigo assim pega a sua personalidade do nada pega e vira você tem umas coisas que acontecem assim e a Starfire falou que a Audrey começou a virar ela ela falou cara, eu comecei a vir nas redes sociais que ela estava virando eu a Starfire disse que ficou tão chocada que ela disse que a Audrey Kitchin começou a dar depoimentos e falar sobre coisas que ela tinha vivido como se fosse ela tipo, a Audrey falava coisas da vida da Starfire como se fosse ela tipo, ela roubou a história da mulher pra poder se apropriar até da história da mulher olha que louca meu Deus olha isso inclusive a Starfire postou uma foto das duas lado a lado uma foto que ela postou em 2012 e a Audrey copiou essa foto em 2014 ela falou cara, você olhava até as nossas fotos eram iguais ela pegava a referência das minhas fotos ela copiava as minhas fotos ela copiou a minha história ela disse que coisas que aconteceram com ela na verdade aconteceram comigo ela é louca além de ser manipuladora de funcionária e de ter feita essas coisas com as funcionárias ela ainda por cima rouba identidades e assim gente tem a imagem não era uma foto básica uma selfie era uma foto bem específica e o estilo das fotos era extremamente parecido realmente e aí você pensa geando o céu o que que tá acontecendo ela roubou a história da mulher mas não foi a história dessa mulher que ela roubou a história não porque temos também o caso da March a Alex March é uma médium profissional que se aproximou da Audrey também pelas redes sociais e as duas começaram a ficar próximas começaram a ter uma espécie de amizade ali e tudo mais e a Audrey começou a se apropriar ali também das histórias de vida da mulher quando ela dava entrevista mas não só isso a amizade delas começou a Audrey falou que ia ajudar ela ali no mercado ia fazer ela ser mais midiática a Audrey falou não, cola comigo eu sou super da mídia eu tenho vários contatos vai dar tudo certo tudo mais só que a March ela fez uma participação numa série da MTV e ela teve um super destaque aí numa série da MTV e a MTV chamou ela pra uma reunião pra um possível contrato de um novo projeto quando a Audrey ficou sabendo disso ela falou o que que é isso? você não vai conseguir pra mim isso não? que absurdo é esse? e tal a March falou que ficou chocada porque ela achou que elas eram amigas e ela sentiu uma super inveja ali da parte dela mas ela falou tá bom amiga calma eu vou te incluir também nisso falou que inclui ela as duas marcaram uma reunião com a MTV chegando lá na reunião o pessoal da MTV fez algumas perguntas pra Audrey que ela não sabia responder e ela não gostou das perguntas ela simplesmente colocou um óculos escuros parou e ficou em silêncio o resto da reunião toda e o que aconteceu? o projeto da March despencou porque ela tentou incluir a Audrey junto do projeto dela pra ajudar a Audrey ela até mudou o roteiro gente tem foto até do roteiro que ela mudou pra colocar mais falas pra Audrey pra incluir a Audrey no projeto e o projeto caiu inteiro por causa da atitude da Audrey na reunião então a March falou que além dela não ter conseguido ela se prejudicou por causa da Audrey da Audrey ter praticamente obrigado ela a colocá-la no projeto olha que tur e mais uma vez ela fez essa coisa de se apropriar da história das pessoas a outra ela se apropriou das fotos lá da história ela também se apropriou da história da March ela deu várias entrevistas contando coisas que aconteceram na vida da March como se fossem dela também então assim ela fazia isso com as amigas ela basicamente pegava uma pessoa usava essa pessoa e descartava era assim que ela vivia a vida dela e o mais louco de tudo é imagina só você consegue um projeto pessoal seu a sua amiga fica com tanta inveja você acaba incluindo a sua amiga no seu projeto profissional e aí você perde esse projeto porque a sua amiga tem uma atitude ruim lá na reunião olha isso olha que loucura e assim gente vocês veem que não é uma nem duas nem três pessoas falando já temos aí uma lista de quatro, cinco pessoas falando da Audrey fora os expos dos produtos enfim é muita coisa que mostra que o caráter dela é bem duvidoso e a última da Audrey agora antes dela sumir da internet foi o lançamento de novos produtos da Crystal Cactus a Audrey disse que ia lançar o projeto Jardim do Prazer que nada mais era do que cristais como eu posso dizer isso sem o YouTube me desmonetizar cristais pra você usar intimamente cristais íntimos vamos chamar assim cristais sensuais sensoriais né e aí era toda uma tour assim desses cristais pra você usar nos lugares lá e tudo mais e aí a Audrey tava vendendo esses cristais sensoriais falando que era pra abrir a espiritualidade das pessoas por todas as vertentes se é que você me entende enfim só que os fãs começaram a achar estranho porque acharam os cristais muito parecidos com o da loja Shacrobus uma outra loja lá que já vendia esse tipo de cristal e inclusive a dona da loja a Vanessa Cuxia ela disse que a Audrey comprava vários produtos da loja dela há meses meses e meses e meses que ela nem sabia que a Audrey estava vendendo os produtos da loja dela na Crystal Cactus ou seja gente a Audrey disse que tinha um lançamento de produtos exclusivos e novos na loja dela e na verdade ela estava comprando esses produtos de outra loja estocando esses produtos pra vender como se fossem dela é um nível de doideira que assim a mulher já foi pega agora faz o negócio de novo é uma loucura e a Vanessa a dona dessa loja que ela roubou os produtos disse que elas eram amigas de Twitter conversavam bastante que ela admirava o trabalho dela e ela falou gente eu não acredito que uma pessoa tão espiritualizada faz isso com outras pessoas rouba o produto e fisca dela bom gente esse é a exposed da Audrey Kitchen mas parece que ela consegue ser abusiva em todos os relacionamentos dela né coisa incrível ela consegue sugar de todo mundo manipular as pessoas descartar as pessoas quando elas não servem mais uma pessoa perigosa né uma pessoa perigosa você vê como a gente tem que tomar cuidado que a gente segue porque eu segui essa mulher gente achava que essa mulher era a rainha da espiritualidade tá questionando isso achava que ela era uma ótima pessoa eu seguia ela desde uma space ela era uma super estilosa ela evoluiu e a mulher dando pernada em todo mundo e nesse exposed aí da Kitchen a galera disse que ela usava as pessoas e descartava quando ela bem queria e também que ela aproveitava da relevância dela nas redes sociais pra poder fazer esse tipo de coisa e manipular ali a opinião e a mente das pessoas logicamente muitos curandeiros e médiums e pessoas que trabalham com espiritualidade tão aí fazendo campanhas pra Audrey não conseguir trabalhar mais porque basicamente falaram que ela tá sujando o nome dessas pessoas aí no mercado e realmente concordo e depois de todo esse escândalo e esse exposed a Audrey fez um último tweet antes de desaparecer da internet que ela disse o seguinte se eu já machuquei alguém em minha jornada essa nunca foi minha intenção espero que eles possam abrir seus corações para o perdão e aí que os seguidores caíram em cima e falaram assim minha filha pede desculpa aprende a pedir perdão fala me perdoe me desculpe por ter magoado e aí quando as pessoas falavam pra ela pedir desculpa pra ela assumir os erros dela ela bloqueava as pessoas e aí depois disso ela começou a ser atacada em massa na internet eu acho que ela não aguentou o peso do hate e ela simplesmente deletou e desapareceu de todas as redes sociais e assim eu considero que ela praticamente está banida da internet né gente porque pra mim uma pessoa que tá tão queimada com a fanbase tá tão queimada com o mercado tá tão queimada com tudo que ela trabalhava não tem mais como voltar pra internet né porque se ela abrir um perfil é enxurrada de crítica e xingamento mas eu quero saber a opinião de vocês vocês acham que na verdade ela é uma vítima de tudo isso ou vocês acham que ela é doida gente porque na minha opinião assim com todas as provas e com tudo que a gente tem aqui eu acho que essa mulher é uma espertinha tá uma espertinha que foi desmascarada mas eu quero saber o que vocês acham lembrando que essa matéria aqui esse exposed completo ele foi pego do site Daily Dot onde uma repórter aí fez um compilado completo entrevistou várias pessoas então assim é uma entrevista completa gente a matéria é completa se vocês quiserem ler lá a matéria tá em inglês mas é muito interessante e eu fiz uma tradução aqui pra vocês eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esquece de se inscrever no canal e até o próximo vídeo aqui do canal porque essa Audrey aqui eu tô por aqui gostava da mulher e me decepcionei gente me decepcionei vou até tirar meu cabelo vermelho vou até tirar meu cabelo mentira não vou não gente não vou não porque eu não fiz por ela fiz por mim eu amei tá é isso um super beijo pra vocês até o próximo vídeo tchau tchau